No modelo de distanciamento controlado que foi estabelecido para conter a disseminação do coronavírus no Estado, o comércio varejista de rua pode funcionar de acordo com a bandeira de cada região, e sempre respeitando os protocolos obrigatórios de higiene e proteção. Para o comércio de itens essenciais, os estabelecimentos das regiões classificadas como bandeira amarela e laranja podem abrir com 75% dos funcionários. Na bandeira vermelha, esse teto cai para 50% e na preta para 25%. No caso do comércio de itens não essenciais, o número dos funcionários para as regiões com bandeira amarela e laranja deve ser de 50% do total. Na bandeira vermelha ou preta, fica proibida a abertura deste tipo de estabelecimento. O uso de máscaras é obrigatório para clientes e funcionários. O acesso dos clientes deve ser controlado para respeitar a norma de atendimento restrito. O teto de ocupação é de uma pessoa a cada dois metros quadrados, utilizando proteção, já incluindo os funcionários na contagem. A Patrícia é dona de uma loja de roupas em Porto Alegre e adaptou o seu negócio para cumprir as regras. A readaptação nossa realmente foi difícil, é tudo novo para a gente, mas a gente sabe que é de extrema necessidade, então a gente está tendo todos os cuidados necessários. Entre as normas para o comércio de rua estão a higienização constante de objetos, superfícies e mostruário, filas com demarcação de posição no chão em frente ao caixa ou fora da loja e disponibilização de álcool gel para a higienização das mãos logo na entrada da loja e em lugares de fácil acesso. Não é permitida a prova de roupas, sapatos, cosméticos e acessórios. A comerciante diz que os clientes também estão compreendendo a importância de todos esses cuidados e a seriedade do momento. Embora tudo isso está sendo uma novidade para as nossas clientes, a gente vê que elas estão compreendendo, estão colaborando com todas as normas. Para mais informações sobre as adequações do comércio de rua, acesse o site www.distanciamentocontrolado.rs.gov.br. Legenda Adriana Zanotto